Vamos agora partir para os elementos de decoração. Falei para você que na aula anterior a gente ia colocar o que? Uma televisão. Como é que a gente coloca uma TV? Como é que a gente coloca uma imagem dentro daquela TV? Deixar cada vez mais humanizado o nosso projeto. Um detalhe aí bem interessante quando a gente fala de ambientes pequenos, pessoal, é que a gente pode estar ocultando, por exemplo, uma parede. Deixando aí mais espaçoso a nossa visualização. Então, por exemplo, se eu quiser ocultar essa parede, eu posso clicar nela. Então, venho aqui com o botão direito e eu posso deixar ela invisível ou posso rebaixar. Invisível ou rebaixar. A gente usa muito rebaixar aqui no Promob. É uma ferramenta que em outros softwares você não vai estar vendo com frequência, mas ela rebaixa sua parede. Ainda coloca lá em uma linha bem fininha as suas antigas quadrilhas. Se você quiser tornar a visualização, basta clicar nela que ela volta e aparecer. Então, eu vou clicar com o botão direito, rebaixar. Já é aquele pulo do gato maroto da nossa aula. E aqui, dentro da opção de decore, você já começa a pensar. Diego, estou vendo acessibilidade, vestuário, temático, poltrona, mas não estou vendo TV. Me ajuda, vai. Me ajuda. Eu digo para tu, vem clicando na setinha, 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 setinha. Aua. Aqui a gente tem eletrônicos, galera. Tem TV retrô, tem TV de tubo, mas também tem TV de LED. Tá bom? Então, eu vou pegar, por exemplo, uma TV de 42 polegadas, linda e maravilhosa. E vou posicionar aqui no meu quarto. Botei lá na minha parede. Botei uma noção se ficou grande, se ficou pequena. Não, Diego, não gostei. Quero uma TV de 55 polegadas. Uma parada gigantesca. Coloquei. Diego, 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 mas para centralizar é como mesmo? Botão direito, CTRL, ROM. Tá vendo? Você tem aqui o centralizar da sua porta. Porta não. Na sua TV. Já a gente pode fazer um móvel aqui, um aparador. Enfim, um pequeno armáriozinho. Mas já colocamos aqui nosso primeiro elemento. A nossa, a nossa, a nossa TV. É isso aí. Eu fiquei pensando, galera. Por isso, eu fiquei falando, 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 falando. Aqui, inclusive, se você está em eletrônicos, a gente tem, por exemplo, ar condicionado. Aqui, ó, condicionador. Então, os modelos de ar-condicionado, inclusive, aí, o ar split. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, nosso ar-condicionado e posicionar ele no nosso projetinho. Então, vou botar ele aqui, ó. Por exemplo, POU. E posicionei aqui meu ar-condicionado. Já coloquei lá onde eu queria. Beleza. Falando agora da nossa televisão, a gente tem essa imagem. Tá uma imagem totalmente descaracterizada. A gente pode melhorá-la. A gente pode aqui fazer o quê, galerinha? Inserir uma imagem, de fato, que represente algo para o nosso cliente. Então, eu vou clicar aqui na minha televisão. E olha o detalhe. Olha o pulo do gato. Olha, olha, olha só. Aqui a gente tem as cotas, como você viu. Aqui a gente tem as dimensões. Beleza. E a gente tem aqui a opção de materiais. Quando eu entro aqui na opção de materiais, pessoal, a gente tem mais informações para poder estar trabalhando. E aqui, ó. A gente tem aqui, pessoal, componente televisão. A gente tem a tela que está selecionada. Importante isso aí. A gente está falando. Está vendo? A tela que está selecionada. É o componente tela. E aqui na opção de textura, eu posso estar escolhendo uma nova textura. Está mostrando a paisagem. Está vendo aqui? Eu vou lá na minha pasta de fotos do meu computador. E não vou pegar uma foto minha, né? Isso aqui é foto que eu uso para trabalho. Vai ficar meio esquisito. Mas eu posso pegar uma foto, por exemplo, com a minha família. Então, eu posso pegar uma foto aqui que eu gosto. Uma foto da minha família. Não vou botar uma foto minha. Eu estou com vergonha dessas fotos logo que apareceram aqui. Parece que eu me amo, né? Mas, enfim. Vou pegar essa foto aqui da minha família. Minha esposa, meu cachorro e meu filho. Coloquei ela aqui. E aí ela falou, ó. Imagem importada excede o tamanho. Clique em OK para editar e redimensionar a imagem. Beleza. Dá um OK. Ele vai redimensionar. Ele está calculando. Ele está pensando. E tu, tu, ta, tu, 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 pá. Um detalhe importante sobre isso, pessoal. Essa ferramenta, a gente não precisa apenas utilizá-la para televisão. A gente também pode utilizar para porta-retrato. A gente pode utilizar para qualquer coisa que vai ter um tipo de imagem aqui dentro do Promob. Então, se eu tenho um pequeno porta-retrato. Se eu tenho uma TV da sala, se eu tenho uma TV do escritório. Enfim, o que for de elementos, eu posso estar inserindo aí. O detalhe dessa minha imagem é que ela está em altíssima qualidade. Então, consequentemente, vai demorar um pouco mais. Se você tem uma imagem aí, uma qualidade um pouco reduzida, você já vai ter esse processo aí bem mais sério. Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Vou mostrar para você aqui a questão do forro. Como é que a gente insere esse nosso forro. Outro ponto. Como é que a gente começa a fazer a nossa visualização do nosso ambiente. A gente vai prepará-lo aí para receber a nossa futura renderização. E mais na frente, a gente já vai começar a modelar o nosso primeiro elemento. A gente vai colocar aqui uma bancada. A gente vai começar a modelar uma estrutura abaixo dessa nossa televisão. A gente pode desenvolver um aparador. A gente pode pegar uns elementos que já estão prontos aqui. A gente ainda tem muito conteúdo bacana para o nosso curso básico. Espero na nossa próxima aula, enquanto está carregando aqui a minha imagem. Pega uma imagem mais simples, uma imagem mais leve, galera. Valeu!